Oi gente, bom dia! Estou sentadinha aqui, acabei de liberar um vídeo novo lá no primeiro canal e a gente tá se arrumando aqui porque a gente vai pro centro da cidade de São Miguel Arcanjo a minha mãe resolveu algumas coisas lá e a gente vai levar vocês, mostrar o que a gente vai fazer lá, rever a cidade gente, faz 10 anos que eu não vejo essa cidade, você tem noção? 10 anos é uma vida, uma vida gente então o que a gente fizer lá na cidade a gente vai mostrar pra vocês, a Thalita tá tomando banho então daqui a pouco a gente volta, tá bom? vejo gente, voltamos e olha o que a gente vai comer gente, depois de mais de 6 anos vamos comer um x-salada meu Deus do céu, caramba, que delícia é, Guaraná 4 também faz muito tempo que eu não tomo ele tá numa lanchonete aqui, olha que bonitinha então vamos devorar isso aqui, gente, porque ela tá morrendo de fome estamos aqui numa loja de imóveis, vendo a minha... sofá, máquina estamos sentando no sofá aqui bem gostoso macio né? a Thalita tá gostando daquele sofá vermelho ali atrás, olha é tão macio, gente, eu gostei, só que ele é macio, mas ao mesmo tempo ele é retão, sabe? a minha... é, tipo, você deita assim, pronto a minha mãe veio comprar uma máquina de lavar e torcer essas coisas que a dela quebrou, gente e... mulher não vive sem máquina de lavar e torcer, né? e eu também quando chegar no Japão eu quero comprar aquela que lava, torce e seca, sabe, gente? porque aquilo lá é vida! então a gente tá sentadinha aqui, minha mãe foi lá no fundo, lá no crediário, olha, lá no fundo e daqui a pouco a gente continua a nossa saga passeando aqui pelas cidades do Brasil olhando tudo novo, ai, tô encantada com os móveis aqui, gente lindo né, Thalita? então até daqui a pouco estamos olhando os sofás aqui e eu quero comprar esse negócio pra levar pro Japão, meu Deus do céu, eu nunca achei no Japão, pra você colocar o café, essas coisas, suco, né? nossa, até vou perguntar pra mocinha se tem aqui na loja pra vender ou se isso aqui é só monstruário e se vocês souberem onde eu acho isso aqui, me avise aqui nos comentários, gente, quero comprar e levar pelo menos uns dois pro Japão e a gente tá olhando aqui, gente, o sofá bonito, ai, que legal, mas é tempo que eu não vi os móveis. assim, do Brasil. Gente, olha que eu estou vendo na minha frente, lembra dessas balanças, vocês lembram, Thalita? Thalita? Thalita, a Thalita é indignada porque ela falou que tá com 42,5 quilos, 40 quilos. Gente, fazia séculos que eu não via uma balança dessa, nossa, quanto tempo. Gente, estamos numa loja e olha que eu achei uma caminha pra Yuki, a Thalita tá ali, ó. A borracha do iCarly. A borracha do iCarly? Nossa, deixa eu dar foco aqui. É assim, ó. Que legal. Do iCarly. 1,50. É, baratinha. Olha essa caminha, que fofa. Pra Yuki, gente. E olha que eu achei, gente. Vou levar isso aqui. O que é isso? É sanduicheira. Olha que fofa. Fofa não, que legal, né? Porque faz tempo que eu não... É, não tem. Não tem, não tem lá no Japão. Não, tu falou que dá certinho pro pão no Japão. É, dá sim. Olha a minha mãe ali. Dá oi, mãe. Dá tchau. Minha mãe só tá gastando ali, ó. Só gastando. E a gente tá naquela loja que tem... Não é R$99, né, mãe? Mas tem preço de tudo, né? Sim. R$2,99. É a partir de R$1,99 até... Gente, sabe essas lojas assim? Olha. Tem mil badulacks. Tem coisa. Tem bebidas. Potinho. Nossa, eu tô virando rápido, né, gente? Mas é que eu tô vendo tanta coisa que faz séculos que eu não vejo. Nossa, a gente tá... A Catarina tá assim. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Olha só o que eu achei. O quê? Deixa eu passar aqui. Olha só o que eu achei. Não é dos Minions. Bem... Quem me dera se fosse dos Minions, né? Ah, que legal. Aqui é só de ma... É, maquiagem. É... Material escolar. Material escolar. Olha, que legal. É um Monster High, gente. A Thalita tá encantada, gente. Porque ela só vê coisas do Japão e agora vê as coisas do Brasil. É tudo diferente, né, Thalita? É, então. Nossa, que legal. A Thalita quer pegar um chaveirinho do Minions. É duas moedas de um real. Põe aí, Thalita. Tomara que pegue. É um negócio bonitinho. Vamos lá. Já foi? Aqui, ó. Bem embaixo aí. Cadê? Ah, veio aberta a bolinha. Aqui, ó. Peguei um gordinho. É? É aqui, ó. Ah, que legal. E o Nicolas? Eu vou pegar 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 o Nicolas? Vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Minha mãe tá vendo roupa ali, gente. Minha mãe, minha vó. Você que acha que é maior? Minha tia e o dono da loja. Estamos aqui numa loja. E a Thalita tá brincando com o meu sobrinho Nicolas. Mas ele ganhou de mim. Ele ganhou de você, né Nicolas? De novo. De novo, vai, se esconde Que bonitinho Estamos comprando iogurtes A Thalita quer esse aqui Ai, que legal, gente Quanto tempo não via chambinho Nossa Estamos muito felizes, gente Vocês não tem noção, alegria Olha, eu comprei essa big bandeja Que vem 12 Ai, que legal Muito feliz Acabamos de sair do supermercado aqui, ó Fizemos a festa Olha A minha cunhada tá falando assim Né, Cris? Essa aqui é a minha cunhada, Cris Fala oi, Cris Oi Né, Cris? As minhas pérolas aqui, ó Não, a gente só comprou porcaria Minha mãe compra fruta, mas é só pérola Tudo que a gente tava com vontade de comer no Japão Nós compramos hoje, olha Façatempo, danoninho É, depois a gente mostra Tchiii Voltamos Algumas coisas Tá, uma bagunça A gente faz nem uma semana A gente chegou e então tá É, esse quarto tá aqui, olha As malas tá aqui, tem cobertor Enfim, tá uma bagunça Uma bagunça aqui Né, porque Não estamos em casa, né, gente? E a gente voltou, né Pra casa E a gente comprou algumas coisas E, gente, vocês viram A gente encontrou uma leitura Ai, que linda, né? É muito fofa, gente Eu fiquei super feliz E ela falou assim pros pais dela Quero encontrar em breve Muitos setores Muitos setores Mas a gente vai mostrar o que comprou, Thalita A gente comprou algumas coisas no supermercado Tipo, vocês vão falar Nossa, Thais, mas pra nós, gente Que faz seis anos que não estamos, né No Brasil A gente pirou no mercado A minha cunhada, a minha cunhada risada Porque ela ouvia no corredor Olha isso Olha isso Olha isso Sabe, a gente ficou Meu Deus, não acredito Juliana passa tempo Juliana, eu não acredito Mas, pra não demorar muito Vamos mostrar bem rapidinho O que a gente comprou pra vocês, tá? Vou virar a câmera pra vocês Compramos algumas coisas Nesse supermercado do dia Quem conhece, gente? Se você compra nesse supermercado do dia Comenta aqui Olha Faz anos, Luz, gente Que eu não tomo esse Danone de coco Então, gente Pegou esse aqui As comprinhas do Brasil, né? Comprinhas do supermercado do Brasil A Thalita queria isso aqui, gente Todinho Todinho Ela ficou Meu Deus, não acredito Outra coisa que eu fiquei encantada Que eu não Assim, quando eu morava aqui Eu não tinha visto Amassou, né? Bandeja de Danone Desse tamanho, gente Do céu Que enorme É gigante Eu amo isso aqui Fazer séculos Não sei se já era assim, já, mas Não, não era Quando eu morava aqui Não tinha esse do Leve 12, Pag 11 Enfim Pão integral Aí, pãozinho integral, né, gente? Esse aqui também Que é com fibra E cereais E adivinha só? Adivinha? Ai, que alegria, gente Pandangos Meu Deus Eu vou comer Esse daqui É o favorito da minha mãe Gente, amo Pandangos Que delícia Esse aqui é o meu favorito Nossa, olha O Mr. Matsura Tá vendo essa bolachinha E daí falar Meu Deus Amor Em breve Vamos levar vários pacotinhos Pra você, tá? Tenha paciência Eu amo passatempo E esse aqui, olha A Thalita comprou isso aqui Pra relembrar a infância Eu sei que a Thalita amava Esse negocinho Esse chamito, né? E aqui, gente Olha Compramos Requeijão Bigou O que mais, Thalita? Esse aqui, gente É da sal Eu amava Esse da Noni Aqui com morango E eu comprei uma frutinha, gente Como que é o nome disso aqui mesmo? Goiaba Goiaba Eu comprei no estilo do Japão De pouquinho, né? Então eu peguei goiaba Peguei feira E peguei maçã também Peguei isso aqui, gente Que eu amo também A Thalita ama passatempo E eu amo traquinas de morango Eu prefiro passatempo, gente Ah, gente Eu comprei Que delícia E por último Ovo maltine Ovo maltine, gente Que delícia, né? Muito bom E daí a gente passou numa loja Aquela loja que eu falei pra vocês Que tem coisinhas de um real Até não sei o que Olha o que eu comprei, gente Lá eu queria muito isso Pra fazer aquele lanche na chapa De pão francês e no fogo Comprei esse negocinho aqui Paguei E acho que é baratinho Cinco reais Nossa, que legal Vou levar isso aqui pro Japão É... Geleia de mocotó Valeu Muito gostosa Vala sete belo Gente do céu Que delícia Meu Deus Eu amo Eu amo da Thalita Eu amo da Thalita Nós estamos viciadas Dadinho E o que mais? Ah, outra coisa que a minha mãe ama Lembra que eu falei pra vocês De bala De maçã verde Achamos lá e compramos Acabou, Thalita? Não Tem mais o que? Minha borracha do iCarly A Thalita achou uma borracha do iCarly Eu amo o iCarly, gente Né? E por último Outra coisa que eu amo Minions Comprou aquele lá que a gente mostrou pra vocês Olha o bonitinho O chave do Minions E também compramos um travesseiro Então Ah, tem aquela roupa também Cadê a sacolinha? Ah, é Aqui Depois desse aqui Se a gente comprar mais roupas Aí eu mostro pra vocês No vídeo de comprinhas É um macacão lindo Tá aqui dentro Comprei também esse aqui E foi essa aqui As nossas comprinhas Bom, pessoal Então esse foi mais um dia aqui no Brasil Bem simples, né, gente? Coisas simples Estão Tudo descabelada Tá quente 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 Tá muito quente Então agora a gente vai tomar um banho Pra descansar Arrumar essas coisas aqui Mas espero que vocês tenham gostado Desse vlog Se divertido, né? Com a gente que nem bobo Aqui no Brasil E falar no Japão Toda hora eu falo Que nem no Japão A gente aqui no Brasil Se divertindo com essas coisas simples Mas é coisas simples Que fazem diferença na nossa vida Com certeza As coisas simples Sempre são as melhores da vida Então espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir esse vídeo Avalir esse vídeo aqui Comentem aqui abaixo E não esqueça também De se inscrever aqui no canal Tá bom? Então beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau